Parados! Muito bem, gente. Sabem o que fazer. Todos vocês, esvaziem os bolsos. É, podem passar tudo. Bola de fogo! E aí, não aguentam o calor? Então saiam do banco! Aí, pegou essa frase? Irada, né? O ideal era a cozinha, mas eu dei uma esquentada. Claro que gravei! Na direita! A câmera adora um herói. Tá fora da imagem, herói. Vai pra esquerda. Ah, beleza. Pra outra esquerda. Aceito. Perfeito. Tá bom. Olha, agora pega eles. Vocês vão pro inferno. Por que eu estou fazendo isso, hein? É pra não deixar os assaltantes roubarem a minha aposentadoria? Isso é o bastante. Assim, eu sei que eu não sou muito fã de vilões, mas... O que é uma aposentadoria? O que que... É, qual é a motivação do chama? Ah, vai deixar eles fugirem? Não! Agora eles tremem de medo e aí o chama diz... A justiça chama! Versão brasileira, cine-vídeo. É, não temam cidadãos. Eu ainda posso alcançá-los. É, vou queimar a estrada. Com licença, hein, porquinhas. Minha bolsa está queimando. Desculpa, curvinha é inflamável. Clássico. Ah, meleca. A gente devia fazer o melhor filme de ação do mundo. Mas aí, fizemos isso. Relaxa! Ainda dá pra pegá-los. Ai, essa cena é perfeita. É uma comédia muito hilária. A pancada foi horrível. Estamos fazendo um filme de ação. Repete comigo. Comédia. Ah, tá estragando o meu filme. Seu filme? Eu comprei o celular, então eu sou o produtor desse filme. Posso dar minha opinião? Não! Não importa. Parece que os dois se esqueceram daquela gangue de insetos que fugiu. Eu sei que estão se divertindo, mas não deixem os egos impedirem de fazer a coisa certa. Verdade, vovô. Isso não é o que um verdadeiro astro de ação super irado faria. Ben? Eu vou pegar aquela gangue de insetos doida. Pode terminar sua frase por aí. Enquanto eu gravo o maior... Tchá, tchá, tchá! Maior filme de ação do mundo! Tchá! Podem me acompanhar, esse é a minha equipe. Viu como é engraçado? Não sou engraçado. Com você atuando e eu dirigindo, vamos entrar pra história da comédia. Ah, maravilha, então... Abelha Rainha? O que foi? E a nossa parte? Ah, é claro, queridos. Aqui está. Agora sumam da minha frente e comecem a planejar o próximo assalto. Blá, blá, comecem a planejar o próximo assalto. O que foi que disse? Nada, nadinha. O que estão prestes a ver? É a coisa mais irada que já aconteceu na frente das câmeras. Estão prontos? Eu não tô ouvindo! É por causa do barulho dos seus pensamentos ilusórios. Ignorem a estagiária. Ah, quis dizer, diretora de esculachos? Ah, eu sou diretora mesmo! Yo! Té, té, té! Té! Té, té! Té, té! Té, té! Transcrição e Legendas Pedro Negri